Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CRB recebe Ituano em busca da quarta vitória seguida na Série B. A Série B do Campeonato Brasileiro volta à normalidade nesta quarta-feira com jogo de abertura da 13ª rodada. Às 19h, CRB e Ituano se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, para prolongar a sequência positiva, e sair do meio da tabela, o CRB vive um grande momento com a chegada do técnico Daniel Paulista, que substituiu Humberto Lozer. Nos últimos três jogos, derrotou o Guarani por 1 a 0, o Mirassol por 2 a 0, e o Ceará por 3 a 1, saindo da zona de rebaixamento, e saltando para 14º com 14 pontos. Agora ele busca a quarta vitória consecutiva. Fechando o G4, está o Vila Nova Goiás, já em 24. O Ituano está a dois jogos invicto após vencer o Botafogo com derrota por 2 a 0, e empatar contra o Atlético Goiás com 1 a 1. Com 14 pontos, o time paulista está logo acima, na 13ª colocação, já que marcou mais gols, que o CRB. Quarta usamos coquis e outras tecnologias semelhantes, para aprimorar sua experiência em nossos serviços, personalizar anúncios e recomendar conteúdo que lhe interessa. Ao usar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.